DJ Ailton, o exclusivo de Augustinópolis, só as melhores! Jennifer, se não te vejo, o mundo fica triste, vem me dar um beijo, gosto quando você vem me abraçar, e deixa seu perfume solto pelo ar. Jennifer, se não te vejo, o mundo fica triste, vem me dar um beijo, gosto quando você vem me abraçar, e deixa seu perfume solto pelo ar. Jennifer, I love you, when I see my world naked blue, here we're never gonna be alone, from this moment on. Jennifer, I love you, when I see my world naked blue, here we're never gonna be alone, from this moment on. DJ Ailton, o DJ oficial de Augustinópolis. O que está fazendo agora, será que pensa em mim? Já não vejo a hora, meu amor não faz assim. Já faz algum tempo, que esse sentimento, não me bate a porta, não consigo mais dormir. Jennifer, se não te vejo, o mundo fica triste, vem me dar um beijo, gosto quando você vem me abraçar, e deixa seu perfume solto pelo ar. Jennifer, se não te vejo, o mundo fica triste, vem me dar um beijo, gosto quando você vem me abraçar, e deixa seu perfume solto pelo ar. Jennifer, I love you, when I see my world naked blue, here we're never gonna be alone, from this moment on. DJ Ailton, o DJ oficial de Augustinópolis. Jennifer, I love you, when I see my world naked blue, here we're never gonna be alone, from this moment on. Jennifer, I love you, when I see my world naked blue, here we're never gonna be alone, from this moment on.